E aí mulher, você sabe o que seu marido faz? Quais as características que ele tem que deixam você mais feliz, mais segura? Se você já sabe, escreva pra ele, mostre pra ele o quanto ele é importante e as coisas que ele faz refletem em você. Coloca pra ele isso que você faz me deixa mais segura, isso que você faz me deixa mais feliz. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito de saber sobre isso. E se ele fazia e não faz mais, quem sabe ele vai voltar a fazer, não é? Depois você me conta aí, tá bom? Tchau, tchau!